Estou fazendo mais uma viagem gastronômica em Nova York. Não podia deixar de vir aqui na Farmers Market, não, em Unions Square. Uma feira incrível de produtos orgânicos locais. Eles valorizam aqui o produto local. Então o pessoal vem, compra, tem diversas barracas. Você encontra uma variedade de cinco tipos de produtos, de um mesmo alimento, de um mesmo legumes. Então tipos de cenoura, de beterraba, de abóboras. E eles vêm aqui como um passeio, porque tem tantas barracas, é tão bonito de olhar. Então o Nova York vem como um passeio, o turista vem como um passeio. Você não deixa de comprar alguma coisa. Por exemplo, um suco, você come uma torta, você come uma fruta local, você sente aquele sabor. E você sente o clima de Nova York, a feira é demais. Tem vários tipos de barraca e é tudo mesmo bem fresquinho, local e orgânico. Vale a pena conferir. Nessa barraca, vocês veem a diferença das cenouras, das cores, das texturas e outra coisa. Elas têm sabores diferentes. Umas são mais doces, outras são um pouco mais amargas. São cenouras orgânicas. Olha só as cores delas. Aqui a gente tem uma variedade incrível de mini folhas. Aquelas que deixam uma salada mais refinada, que fazem a finalização de um prato. Então aqui você vem escolher, tem mini agriões, úculas, mini folhas de beterraba. Aqui é uma mescla de várias folhas. Então se você quiser fazer uma sanada refinada ou uma entradinha, ou até num canapé você colocar uma mini saladinha em cima, aqui é o lugar de comprar as mini folhas. Elas têm um sabor incrível, super autênticas, frescas e orgânicas. Tudo de bom. Essas tortas aqui são maravilhosas. Elas são tortas de raspaberry. Nessa época agora das frutas silvestres, é um ótimo momento para comê-las. Quando você vier na Farmer's Market, vem nessa barraca comer essas tortas de raspaberry. Elas são frescas, deliciosas, com sabor adocicado natural, incrível. E aí você escolhe um apple cider fresquinho para você cuidar o margem com essa torta. Experimenta. Oh, I don't know. So, I'm not positive. Oh, um... Lights up there.